Calcule o perímetro, soma das medidas de todos os lados de um pentágono regular, sabendo que cada lado seu mede 13 centímetros. Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Será que você lembra quantos lados um pentágono tem? Se você falou 5, acertou, miserável! De fato, um pentágono é um polígono que tem 5 lados. O enunciado da questão fala de um pentágono regular. O que significa dizer que um polígono, no caso um pentágono, é regular? Um polígono regular é aquele que tem todos os lados com o mesmo tamanho e todos os ângulos internos com a mesma medida. Em outras palavras, um polígono regular é aquele que é equilátero e equângulo. O que a questão pede? Ela pede o perímetro de um determinado pentágono regular. Você lembra o que é o perímetro de um polígono? Nem precisava lembrar, porque no enunciado da questão já está escrito entre parênteses que perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Ou seja, é o tamanho do contorno do polígono. Muito bem! Quanto mede cada lado do pentágono regular da questão? O enunciado diz que cada lado do pentágono mede 13 centímetros. E todos os cinco lados têm o mesmo tamanho? Sim, pois trata-se de um pentágono regular. Além disso, o enunciado ainda diz para reforçar que cada lado seu mede 13 centímetros. Ok, o que podemos fazer então para calcular o perímetro de um pentágono regular em que cada lado mede 13 centímetros? Podemos realizar uma adição com cinco parcelas iguais a 13 ou uma multiplicação com dois fatores 5 e 13. Nesse caso, 3 mais 3 é 6, mais 3 é 9, mais 3 é 12, mais 3 é 15. Fica o 5 e vai 1. 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3, mais 1 é 4, mais 1 é 5, mais 1 é 6. A soma é 65, ou seja, o perímetro do pentágono regular é 65 centímetros. Fazendo uma multiplicação em vez de uma adição, 5 vezes 3 é 15, fica 5 e vai 1. 5 vezes 1 é 5, com mais 1 é 6. Então, o produto é 65. De fato, o perímetro de um pentágono regular em que cada lado mede 13 centímetros, o perímetro é 65 centímetros. É por isso que o item correto é o item D de dado. Se você gostou, peço que você clique em gostei, deixe um comentário e compartilhe o vídeo. Se você quer fazer parte da nossa sala de aula aqui no YouTube, inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!